Olá, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, assim, a Clarinha sarou, ela está bem, a Sara também está bem. Então, quando nossos filhos estão bem, a gente também fica bem. E hoje eu quero gravar esse vlog pra vocês, eu quero mandar um beijo pra Duda. Ela mora aqui perto da minha casa, lá da minha igreja, e ela me achou aqui no YouTube. Um beijo, Duda. Deus te abençoe. Obrigada aí por nos assistir. Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um beijo também pra todos vocês que sempre estão aqui assistindo, comentando os vídeos. Deus abençoe a vida de vocês. E vamos lá começar mais um vlog. Que Deus te abençoe. E vamos lá. 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 Gente, hoje é... Acho que eu não falei pra vocês, dia quarta-feira, dia 8 de agosto, dia 9 de agosto. E eu estou em casa. E eu estou em casa. E eu fui trabalhar cedo. O que aconteceu? Deixa eu contar do começo. A Clara está super bem. Então, eu dei o parâmetro. E eu dei o parâmetro. Daí, eu falei pro meu marido, né? E eu falei pro meu marido, né? Daqui a pouco, né? Eu vou levar lá no pediatra, né? Eu vou levar lá no pediatra, né? Não for, eu não for. Eu não vou dar banho, né? Eu não vou dar banho nela. Eu não vou dar banho nela. Eu não vou dar banho nela. Eu não vou levar em casa. Eu não vou levar banho nela. E eu não vou levar banho nela. Eu não vou levar banho nela. Eu não vi nada não� nine de agosto. E eu vou levar banho nela. A gente chegou agora O que aconteceu? O que a pediatra falou Devido a varicela catapora que ela teve A imunidade ficou um pouquinho baixa Ela tá gripada, é uma gripe viral Então por isso que dá esse pouquinho de febre Vamos dizer Nível 38 de febre Daí ela pediu pra gente Continuar dando paracetamol Até por 3 dias Se continuar é pra voltar lá com ela Uma pediatra muito boa eu peguei Porque agora mudei de pediatra muito boa E daí Passou um antialérgico pra ela tomar Mas ela tá bem, graças a Deus Melhorou Agora de dia ela não teve febre Então foi bom ter ficado em casa com ela Ter ido trabalhar e voltado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vlog De coração Desculpa alguma coisa Se você gostou não se esqueça de se inscrever De clicar no gostei E daí eu vou gravar o diário de gravidez Aí eu volto pra falar pra vocês O peso, a altura dela Quais são os desenvolvimentos dela Ela tá muito esperta, gente Ela tá fazendo coisas assim absurdas Mas eu gravo no outro vídeo pra vocês Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo